Música Difícil a gente falar com esse perfume, Alexandre? Tudo bom? Frantioli, bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Cátia? Olha, você fala que você comeu do almoço só um lanchinho com alguns patezinhos. Olha o tamanho do lanchinho. Coisa básica. Coisinha de uns 5 quilos, né? Ah, eu acho que dá mais ou menos esse peso mesmo, Cátia. Não é, não? É. E aqui você tem que pasta? É, aqui eu fiz o pate de ervas, né? O pate de alho e esse é pimentão com beterraba. Hum, deve ficar bom, hein? Que é a cor da Itália, é comemoração, né? Que esse ano é Brasil e Itália, né? Então, homenagem. Então, você já fez em homenagem. Isso, e fizemos a trança também, né? Que nós vamos fazer hoje aqui, a trança italiana. É recheadinha com presunto cru italiano, montada da leite italiana. E você faz com espinafre e beterraba? Espinafre e beterraba. Agora, a maldade, este crústole que a gente ficou olhando pra ele, ele sorriu pra gente a tarde inteira. Preste bem atenção na quantidade que tem nessa travessa, porque na metade do programa é metade da travessa. Pelo menos por nós duas, né, mama? Cada vez que a gente passa aqui, a gente se controla pra não pegar. Se ensinar, a gente vai fazer dia desses, hein? Um dia a gente vai ensinar sim, Cátia. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Até já. Tudo bem, Franciúlia? Ninguém de outra emissora foi atrás de você pra você fazer pão? Não, não. Que bom, sorte nossa. O povo não tem imaginação, você sabe? Não, mas tá bom aqui, Cátia. Que bom. Agora, vamos fazer hoje essa trança Itália. Itália, é o homenagem, né? A Itália. É, é o ano, né? Brasil e Itália, né? Então. Esse ano de 2012. Vamos ensinar a fazer. Não, não é essa, não. Esse é um pão italiano com patês na cor da bandeira italiana. Esse aqui, ó, Tim. Esse que tá... Isso, esse aí mesmo. Você acertou. Aí, menino esperto. Antes de ensinar a fazer. Vamos notar os ingredientes, ó. O que a gente vai usar? Um quilo de farinha de trigo. A farinha tá dividida em três. Você vai entender já o porquê disso. 60 gramas de fermento biológico. Também dividido em três. Aqui, fermento natural, também dividido em três. 80 gramas. 50 gramas de sal. 50 gramas de sal. 20 gramas de açúcar. Dois copos de espinafre cozido e picado e batido no liquidificador. Dois copos de suco de beterraba. 100 gramas de margarina. E água. Só isso. Só isso. É uma receita bem fácil. Bem gostosa mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Passamos os ingredientes. Se você dividiu em três. Porque a gente vai fazer de três cores, né? Exatamente. Tá. Então, primeiro a gente vai colocar o fermento biológico. Tá. Então, uma parte dele. Aí, o fermento natural. Esse fermento natural é aquele que você já ensinou a gente a fazer, né? Isso. E esse fermento natural, pra quem não pegou, a gente tem a receita no site do Mulheres. É só você acessar e ali você vai pegar direitinho a receita. Aí, o sal, o açúcar, né? Tá. Sal, açúcar. Aí, a gente vai dar uma amassadinha aqui. Tá. Só pra dissolver o fermento, né? Pra dissolver o fermento. No açúcar e no sal. Que vai dissolver bem, né? Isso. A gente já colocou o fermento natural junto, né? Tá. Vamos fazer primeiro de espinafre, Cate? Vamos. Você cozinhou o espinafre? Isso. Eu cozinhei. Aí, depois eu coloquei no liquidificador. Tá. Bata o liquidificador com um pouquinho de água só, né? Só com um pouquinho de água. Tá. Só que a gente não coloca de uma vez, né? O espinafre. Porque depende da farinha. Tem farinha que puxa mais, tem outras que é menos, né? E aí, eu tenho que fazer aos poucos. Vai misturando devagarzinho, né? Vamos colocar um pouquinho. Mexo mais um pouco. Só com um pouco de farinha pra dar liga, né? Isso, é. E você vai colocando aos pouquinhos essa misturinha. Do espinafre, né? Essa aqui a gente dá pra perceber que vai puxar bastante espinafre, né? Até que a gente fique com a massa que solte das mãos, né? Exatamente. A gente vai mexer bastante, deixar suavar bem a massa, né? Agora é hora de pôr a mão na massa. Tá, agora vai dar liga, né? Isso, é. Agora aqui vai amassar e vai precisar de mais farinha, acho. Não vai, não? É, vou pegar um pouco desse outro, porque a gente... Porque do mesmo jeito eu vou fazer com as outras, né? Isso, é a mesma coisa. Vou deixar com a massa macia, porém que solte das mãos, né? Isso, consistente, né? Mas macia. Tá. Vou colocar agora aqui no tablado. E agora vai dar liga. Deixa eu tirar tudo que você já usou, porque assim não fica no seu caminho, né? Essa aqui... Bom, eu vou fazer uma, né, Catia, que eu acho que se a gente for fazer as três, né? A gente faz iguais as outras, né? Não sei se o seu tempo tá com grande hoje ou não. Eu já trouxe pronta, né? Mas fazendo uma, a gente já vê as outras que vão pro mesmo caminho, né? Dá mais ou menos o mesmo resultado. É, é o mesmo resultado, né? Mesma coisa, né? É o mesmo procedimento. Aqui você usou a beterraba também cozida e batida? Também cozida e batida. Tá. Se a gente quiser fazer com a beterraba cura, não dá o mesmo resultado, não, né? Não, e porque fica também... Fica com pedacinho, né? Isso, com pedacinho, não fica legal. Tá. Então aqui dá liga até que a massa fique macia e só te dá as mãos. Isso. Bom, como você já trouxe as outras, eu mesmo, no princípio, eu vou tirar os fermentos também, tá? Isso, essa já não precisa mais. Deixa eu pegar por aqui. Eu só vou usar depois a margarina. Tá. E vou tirar essa farinha também, que aí já é demais. Então faço as três massas separadas. A gente não poderia fazer uma massa só e depois dividir, porque senão quando a gente coloca o espinafre, a beterraba, dá diferença. É, e aí o que vai acontecer? Vai ficar maior uma massa do que a outra, né? Tá. Na hora que você acrescentar o espinafre, você vai ter que pôr mais farinha. Uhum. Ela vai ficar desproporcional. E aí eu vou ter uma massa hora macia e hora dura, né? Isso, exatamente. Então vai aos pouquinhos que é melhor. Ó, aqui então tá a massa pronta. A massa tá pronta. Olha como fica bonita a massa, tá vendo? Ó, fica bem verdinha. Bem legalzinho. E aí, esse aqui, Katia, a gente vai deixar mais ou menos uma hora crescer. Tudo isso? Ela demora porque a fermentação com o espinafre demora. Ah, ela fica mais pesada, né? Isso. Então sempre você faz primeiro com a beterraba e com o espinafre. E depois faça o outro, que assim já vai crescendo, né? Isso, é. Aqui eu já trouxe as outras prontas, né? Tá. Já estão já crescidas. Então uma hora depois de crescimento, que eu vou poder dar continuidade, que é o que a gente vai fazer agora aqui, né? Isso, vamos dar uma limpadinha aqui. É. Essa daqui eu vou tirar porque essa aqui não vai dar pra crescer mesmo, né? É, eu tiro o que eu vou tirar. Não sei. Lava a mão. Vou deixar aí. E agora a gente vai abrir. Claro que pode fazer também com cenoura, se quiser, né? Pode, pode. Olha, o que eu fiz é... Na cor da bandeira, né? Na cor da bandeira da Itália, né? Tá. Vamos abrir primeiro a... Qual você quiser. A mais difícil é a de beterraba, que ela fica mais aguada. Ela fica mais mole, né? A massa. E quanto mais você vai trabalhando, ela vai umedecendo também, parece, né? É engraçado, a massa de beterraba fica úmida demais depois. É, a beterraba... Porque parece que ela dissora um pouquinho, né? É, a beterraba realmente ela... Fica diferente, né? Lembrando você de casa, que a gente tá fazendo hoje essa trança nessas três cores em homenagem à Itália. E principalmente, o que a gente sabe, ainda mais num ano de Olimpíadas, né? Isso. Logo, logo vai ter a Copa do Mundo. Vai valer a União de tudo, né? É verdade. Então a gente faz, ó... Todas as cores. As cores, a gente faz festa italiana também, viu, Katia? Legal, né? Entendeu? E a gente leva todas essas coisas já preparadas. Então você abre não muito fina e enrola. Isso, não muito fina. Tá. Enrola. E vou enrolar os pedacinhos, tá? Aí vamos pra verde. E vou abrir também. Aqui não precisa se preocupar que tá ficando essa farinha, porque no final a gente vai colocar a margarina. Ah, tá. E a margarina vai dar uma... Vai dar uma umidade pra essa massa, né? Isso. Ela vai ficar com aquele brilho, né? A coloração dela vai ficar legal. Uhum. Enrolar agora de espinafre. A gente faz mais ou menos no mesmo tamanho, entendeu, Katia? Tá, é da mesma espessura, né? Isso. E agora, a clarinha. Agora, isso. A massa natural mesmo. De pão italiano, né? Gente, tem que deixar crescer uma hora, hein? Não vai adiantar tentar apressar o crescimento, porque aqui não vai dar resultado. E depois de pronta a trança, também uma hora. Ah, são dois crescimentos? Dois crescimentos. Depois mais uma hora, pra crescer. Como é que vai valer a pena, vai? Tá, o branco, ó. A cor da Itália é branco, vermelho, verde, né? Aí a gente vai trançar. Ó, que legal. A manteiga você coloca por cima depois? Por cima, é. Ah, que interessante. Porque aí ela fica com a coloração bem, né? Hum, legal. Vou trançar aqui. E o recheio você coloca só depois da laçada, né? Isso, depois da laçada. Aí você monta os lanchos. É, pode fazer ela recheada, mas acho que fica mais legal você fazer tipo um lanchinho, né, Cátia? É, eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente, ó. Faz uma trancinha. Tá. Aí a gente coloca na forma. Vai crescer por mais uma hora. Uma hora, ó. A pincela com... Com a manteiga. Com a manteiga, né? Pode pôr bastante, que ela vai pra... Depois que assar... Só que tem um detalhe, Cátia. Tem que colocar o papel alumínio, né? Por quê? Porque senão, o que vai acontecer? Ela vai queimar por fora, né? Porque tem a margarina, né? A manteiga. Tá. Então a gente coloca o papel alumínio pra não... Vou deixar crescer por uma hora. Depois, na hora de assar, cubro com o papel alumínio. Isso. Levo no forno. Qual temperatura? 200 graus. 200 graus? Isso. Aí, quando tiver faltando... Em mais ou menos 25 minutos, tá pronto. Quando tiver faltando 4, 5 minutos, tira o papel alumínio. Só pra dourar. Só pra dourar. Vamos provar essa delícia? Vamos lá. Muito bom. Mas, antes, enquanto você lava suas mãos, eu vou ali e já volto. Aí eu não te apresso, rapidinho. Vamos lá provar o nosso pão? Hoje, Alexandre Franchuri traz pra gente uma receita tão gostosa, né? E facinho de fazer, olha aí. É simples. Nada complexo, nada complicado. Muito simples. Hum, eu vou comer um pedaço. Pra onde eu corto? Deixa eu ver. Pega essa aqui, já tá recheadinha. Tá recheadinha? Deixa eu pegar. Você reche... Ai... Isso é com presunto cru italiano e mortadela italiana. Que chique. Essa é? E um patê de... Patê de alho. De alho. Eu vou partir assim pra você em casa ver. Claro que aqui, os frios, né? Que seguram um pouco o pão. Olha a diferença. Hum, uma massa úmida, hein? Ela fica macia. Olha, gente. Boa, né? Vou dar uma mordidinha aqui. Hum. Ficou bom? Acho que é com um gosto bom de espinafre. Fica, não. Fica forte, né? O gosto... Hum. Que delícia. Eu acho que... E tem opções de... No recheio que quiser, né? Quem não come carne, pode colocar com mirinjela. Ah, mas ó. Só massa de pão já vale a pena. Com uma manteiguinha... Ah, fica muito bom. Não precisa de mais nada, né? Ah, fica muito bom. Na padaria, você tem esse pão também? Também, também. A gente faz sim. A gente faz também esse pão. Quantos pratos, né? Ah, nós temos mais ou menos os 800 pratos. Muito, hein? É, tem a cantina, tem o rodízio, né? Isso tudo, né? Os antepastos, tudo. E a gente faz festas assim, né, Cátia? Tipo, vai... Tem uma festa italiana. A gente monta aquelas... Aquelas tábuas. Mesas com tudo. Com tudo, com cor da Itália. Essas coisas todas. Experimenta esse patezinho aqui, Cátia. Ah, eu vou fazer esse favor pra você, ó. Hum. Esse aqui? É, esse aqui é muito legal. Deixa eu provar. Do que que é esse? Esse é de ervas finas. De ervas finas? Vocês que fazem lá na padaria? É feito lá. É? Deixa eu ver. Hum. Que delícia. Não é bom? Mas são ervas frescas. Isso, erva fresca. Manjericão. Ai, gente. Isso é bom, hein, Tim? Hum. O Tim quer comer um alho, ele falou pra mim hoje, ó. Ah, esse alho é diferente, né? É um alho espanhol, você diz, né? É um alho espanhol, é. Ele parece uma nozes, né? Não fica aquele... Não tem gosto de alho. É, não tem... Parece uma raiz, né? Bem legal esse alho. Muito bom, parabéns. E quem quiser conhecer as delícias lá da 14 de julho? Nós estamos lá todos os dias, na rua 14 de julho, número 90, no bairro do Bixiga. Continuação da rua Jaceguai. Tem estacionamento, tem a cantininha nossa. E não fecha nunca? Não, não. A gente... Na segunda-feira não abre a cantina, né? A padaria abre. Da meio-dia às 8 e de terça em diante vai até às 8 e meia. Só no domingo que fecha às 6, né? E a cantina abre para o almoço? Só almoço, é. Todos os dias. E o telefone lá? É 3105-3215. Repita. 3105-3215. Que delícia, hein? Muito obrigado. É até uma maldade. 4 e meia da tarde, todo mundo vai montar tomar um cafezinho, um pedaço de pão, a gente mostrando esse pão. Faça que é divino. Muito bom. Você não vai deixar de comer o crustule hoje, né? Nem vou, não. Pode ter uma certeza na vida, é essa. Pois eu venho pegar um aqui, só um pedacinho, gente. O crustule é uma delícia, olha. Obrigado, Cátia. Eu que agradeço. Muito bom, viu? Crocante. Eu que agradeço.